Jornal da Manhã e Jornal da Manhã. Qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia. E lucre com as melhores cotações na betenacional.com, a bete do Carioca. Três, dois, um. Olha o apoiinho no ar aí, gente. Na Super Rádio Tupi. Eu tô mais feliz do que pinto no lixo. O show do apoiinho já vai começar. É show de informação, geral de me arquivar. Tá todo mundo aqui com o apoiinho na Tupi. É alegria, comunicação. É maior que é paz. Tudo pode acontecer. Tem que o figue é dor. O show do apoiinho. Tem tudo que você quer saber. Tudo que vira é briga. De cachorro grande. Sai da frente. O sucesso tá aqui. O show do apoiinho. Vai começar. Alô, galera, o apoiinho vem aí. Dezessete horas e... Três minutos aqui, Tupi. Show do apoiinho voltando ao seu aconchego. Boa tarde, amigas. Boa tarde, amigos. Que bom ter vocês novamente nesse nosso encontro. Hoje muda a programação da rádio. Começamos agora às cinco horas. Vamos até às seis. Depois vem a estreia do Sidney Resende com o jornal Tupi. A quem desejo muita sorte, sucesso absoluto. Porque competência não lhe falta. Já entrou aqui. O campeonato começou. Já estamos no mês de maio. Praticamente. E a galera continua. Pois é, mas não teve tempo. O Fluminense ficou um mês parado. Mas já estamos em maio, meu Deus do céu. Ah, porque o Flamengo viajou. Porque cansou. Rapaz, estamos em maio. O negócio vai até dezembro. Começou a choradeira muito cedo. Muito cedo. Tem razão? Tem. De certa forma, tem. Realmente é um calendário massacrante. Agora, você tem a vida inteira convivendo com isso. Não é possível que ninguém seja capaz de bolar uma forma de conseguir agir. No sentido de minimizar esse problema. Você vai ter que jogar 38 rodadas. Você tem a Copa do Brasil. Você tem a Libertadores. Se você não quer participar, falou que eu não quero participar desse, daquele. Não sei se seria inteligente. Mas não tem jeito. Está no calendário. E as pessoas ficam reclamando a mesma coisa. É a viagem, é o desgaste, é o sol. Se não é o sol, é o vento. Se não é o vento, é o frio. Enfim, agora, o que eles fazem para poder combater as dificuldades que tem pela frente? Essa é a pergunta. No caso do Flamengo, por exemplo, o Flamengo tem uma comissão técnica de excelência. Excelência. É um negócio de altíssimo nível. Então, já deveria ter assessorado o Tite, no sentido de preservá-lo. De passar por certas dificuldades, como ele passou agora. Tomou um nó estratégico do Arthur Jorge do Botafogo. Parecia que o técnico do Botafogo estava morando aqui no Rio já há dois, três anos. E o Tite tinha chegado na sexta-feira para conhecer a cidade e o calor que faz aqui aos domingos pela manhã, com o sol apino, como aconteceu nesse caso. Enfim, eu acho que eles estão perdendo muito tempo se lamentando, em vez de procurar soluções. Está no ar o Show do Apolinho. Show do Apolinho. O mercado extra tem tudo o que você precisa. Mercado extra, conta com a gente. Cobre com fios e cabos elétricos, qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia. E, lucre com as melhores cotações na betenacional.com, a bete do Carioca. Show, aqui na Tupi, show do Apolinho. Esporte. Flamengo. Carriel Andresson. Volante Eric Pulgar e meia de Arrascaeta tem lesões confirmadas e desfalcam o Flamengo no jogo de quarta-feira contra o Amazonas. Alan e Gerson são os nomes que devem começar jogando em confronto pela Copa do Brasil. Vasco. Wellington Campos. Em dia de cobrança da torcida vascaína no CT Moacir Barbosa, Vasco anuncia Pinduciclo, Ramon e Emiliano Dias na equipe de São Januário. Agora líder do campeonato brasileiro, o discurso alvinegro é de pés no chão, visando a sequência da temporada. Relatório contratado por John Textor vê como irregular o gol marcado pelo atacante Savarino. Elenco tricolor se reapresenta no CT Carlos Castilho após derrota para o Corinthians. Com foco agora na Copa do Brasil, Samuel Xavier está sendo reavaliado e pode seguir como desfalco. Dezessete e dez e o Flamengo é o nosso primeiro assunto. Vamos saber Domingão, Botafogo foi muito inteligente. O técnico Arthur Jorge deu um nó estratégico no Tite, segurou o time lá no intervalo, não sei se vocês ouviram o jogo. Quem não ouviu, vou relembrar no intervalo, eu disse, olha, Botafogo está dando corda para o Flamengo se enforcar. Foi a expressão que eu usei. Por quê? Deixou o Flamengo correr, 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 de um lado para o outro, de um lado para o outro, fechadinho atrás, segurou, aí quando veio o intervalo, a temperatura aumentando, não é? Chegamos a fechar com trinta e sete, trinta e oito graus, a sombra, imagina você dentro do campo, no gramado, aí o Flamengo quis correr, cadê o gás? E o Botafogo estava com o meio para frente inteirinho. Foi lá e meteu dois a zero e ganhou o jogo. Caiu na estratégia do técnico português Arthur Jorge. Parecia que ele estava morando aqui já há uns quatro, cinco anos e o Tite tinha chegado para comandar o time na sexta-feira. Enfim, vamos saber do dia seguinte com ele. Fala, Gabriel. Muito bem, Apolinho, o Flamengo confirmou ainda há pouco que o volante Eric Pulgar e o meia-dê Arrascaeta tiveram detectadas lesões após a partida de ontem contra o Botafogo clássico no Maracanã em que o rubro negro perdeu pelo placar de dois a zero. De Arrascaeta sofreu uma pequena lesão na posterior da coxa direita enquanto Pulgar sofreu uma entorce no tornozelo esquerdo. O caso dos dois não é considerado grave, mas já é certo que os atletas não estarão disponíveis para o confronto desta quarta-feira contra o Amazonas pela Copa do Brasil. Dessa forma, o técnico Tite deverá colocar Alan e Gerson no meio-campo titular do Flamengo. Os dois que estiveram em campo na partida de ontem, inclusive entraram durante a segunda etapa e agora a tendência é que se juntem ao Dela Cruz no setor de criação da equipe. Tite não pretende mudar o setor de ataque, formado em princípio por Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Importante lembrar que o Flamengo segue desfalcado de Everton Cebolinha, ainda com uma lesão na panturrilha e também Gabriel Barbosa, o Gabigol, que segue suspenso por conta daquela questão do antidoping. Cebolinha só deverá voltar a treinar ainda no fim desta semana, mas para o jogo do Amazonas não estará em condições. O departamento médico espera recuperá-lo para o duelo do próximo sábado contra o Bragantino, fora de casa, pelo Brasileirão. Jogadores rubro-negros treinaram hoje pela manhã no CT. Jorge Elal voltam a realizar a atividade amanhã, fechando a preparação para o jogo da quarta-feira, nove e meia da noite, no Maracanã, portanto, pela Copa do Brasil. Ok, Apolo? Ok, valeu, notícias do Mengão, aqui no Show do Apolinho. Aqui no Tupi Show, aqui na Tupi, show do Apolinho Dezessete e quinze destaques do repórter Vinícius Gama. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Apolinho. Apolinho. Mais uma panela. Genaro, Genaro. O molho. Prego. É, e a panela do Genaro tá cheia, Apolinho. Na Série A, o argentino Ramon Dias foi pra panela, ele que comandou o Vasco em quarenta e um jogos, com dezessete vitórias, onze empates e treze derrotas. Ele chegou ao clube em julho de dois mil e vinte e três, com a missão de livrar o Vasco do rebaixamento e conseguiu. Mas neste ano, o desempenho não, não foi bom, né? No Campeonato Carioca, aliás, o Gigante da Colina foi eliminado pelo Nova Iguaçu nas semifinais e hoje é o décimo sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. O auxiliar, Emiliano Dias, também deixou o Vasco. Teve também panela na Série B. Claudinei Oliveira não é mais técnico do Guarani. O clube anunciou a demissão dele, técnico aí de cinquenta e quatro anos, depois, na derrota para a Chapecoense por um a zero na última sexta, no Brinco de Ouro em Campinas. O resultado deixou o Guarani na penúltima colocação da Série B. O Bugre não tem nenhum ponto somado e nenhum gol marcado em duas rodadas da competição nacional. A equipe de Campinas, que brigou contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, só está à frente do Ituano. Panela dupla, séries A e B. E a Paulinho, o empresário Pedro Lourenço, confirmou a compra das ações da SAF do Cruzeiro nas mãos do Ronaldo Fenômeno. O empresário também adiantou a contratação do Alexandre Matos como homem do futebol e a presença do filho Pedro Júnior no futebol do clube. A ideia é realizar uma transição da gestão de Ronaldo, mantendo alguns membros da estrutura atual e incluir também pessoas de confiança de Lourenço. E a Associação Nacional de Árbitros de Futebol vai ao STJD contra o atual presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Baiana, Jailson Freitas, por suposta interferência externa na partida entre Bahia e Grêmio pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A entidade divulgou uma nota oficial afirmando que vai protocolar um pedido de banimento de Jailson Macedo Freitas, acusado por Renato Gaúcho de ter interferido na expulsão do atacante Diego Costa na partida na Arena Fonte Nova na noite do último sábado. O Grêmio informou hoje que também vai ingressar no STJD com uma notícia de infração disciplinar desportiva por suposta interferência externa na expulsão do atacante gremista. No jogo com Bahia, na noite do último sábado, Renato Gaúcho chegou a tirar os jogadores reservas e os membros da comissão técnica do banco ainda com a bola rolando a Paulinho. É, eu assisti o jogo, Renato ficou transtornado, rapaz, e com toda razão. A arbitragem realmente é o ponto fraco do nosso futebol. Aqui, Tupi, show do Apolinho. Show do Apolinho. Oferecimento. Insete Bom, um novo conceito em dedetização. Ligue 38424242. O Mercado Extra tem tudo o que você precisa. Mercado Extra, conta com a gente. Cubre com fios e cabos elétricos, qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia. E, lucre com as melhores cotações na betenacional.com, a bete do Carioca. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Dia das Mães está chegando e no Inter você encontra tudo. Vem pro Inter. Se você ama seu carro, você é álamo benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até dez por cento de desconto no seu combustível. Ligue quatro mil um nove três nove. E, Caminho, plano de saúde a partir de setenta e nove reais. Consultas sem carência com médicos de excelência. WhatsApp, dois quatro cinco cinco nove meia zero zero. Diga aí, Vivi. Digo sim, Apolinho, motorista que está aqui pela Avenida Rei Pelé perde muito tempo do estádio do Maracanã até a chegada à Praça da Bandeira, no sentido centro da cidade. Tem problemas ainda na saída da Avenida Maracanã em direção à Praça Floriano com reflexos a partir da Eurico Rabelo. Você que está saindo do Meia para o centro, prefira a Visconte de Niterói, que está apresentando boas condições. Aliás, a Visconte de Niterói também serve de opção no sentido oposto para quem está em direção ao Meia, porque está bem congestionado o trecho da Praça da Bandeira até a altura da São Francisco Xavier. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford, que leva mais produtividade para o seu negócio. Saiba mais, Ford.com.br. Paz no trânsito começa por você. Viviane Costa, direto para o Show do Apolinho. Show do Apolinho. Tupi, com você, onde você estiver. Tupi, com você, onde você estiver. Rádio Tupi. Show, aqui na Tupi. Show do Apolinho. No Show do Apolinho, a volta pra casa. Com o repórter Daniel Dutra. Apolinho, para os ouvintes que estão voltando pra casa neste momento, o metrô opera normalmente nas linhas 1, 2 e 4. Nos trens, devido a uma ocorrência com o veículo nas proximidades da Estação Nova Amarilha, encontra-se suspensa a circulação da extensão Guapimirim. Já a Estação Silva Freire encontra-se fechada para embarque e desembarque após atos de vandalismo. Quanto à operação, os jamais circulam normalmente, com intervalos de 10 minutos nos jamais Deodoro, Santa Cruz e Japeri, 15 minutos no Gramacho e 20 minutos no ramal Belfor Roxo. No VLT, após uma falha de energia nas linhas 1, 2 e 3, a operação foi retomada com intervalo regular na linha 1, 2, 3 e 4. Os BRTs também operam nos horários programados. Para o Show do Apolinho, Daniel Dutra. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui, Super Rádio Tupi. Show, aqui na Tupi, Show do Apolinho. Aqui Tupi, Show do Apolinho. E o Vasco da Gama é o assunto de agora. Que, meu Deus, que chapuletada. E olha, ninguém fala nada, demitiram o treinador e ponta. Vamos procurar um outro, depois um outro, depois um outro. Vamos saber do Vasco com ele. Apolinho, Ramon Dias e Emiliano Dias não são mais treinador e auxiliar técnico do Vasco da Gama. Após a demissão ou pedido de demissão, não ficou nada definido oficialmente para nós. Mas, no sábado, após a derrota de 4 a 0 para o Criciúma, Emiliano e também Ramon alimentavam a expectativa de continuar no Vasco, de fazer um acerto e permanecer comandando a equipe. Porém, o novo diretor executivo de futebol, Pedro Martins, que trocou a SAF do Cruzeiro pela SAF do Vasco da Gama, colocou um ponto final no trajeto de dois argentinos, que ajudaram o Vasco a sair da zona de rebaixamento, mas fizeram jogos ruins nesta temporada, culminando com a goleada de 4 a 0 do Criciúma no último sábado. Agora, resta saber se fica valendo o pedido de demissão de Ramon Dias ou a demissão do Vasco da Gama e a multa de 20 milhões de reais, se ela será ou não paga pelo Vasco aos argentinos. Está cheirando caso que vai parar na justiça do trabalho. O Vasco já procura novo treinador. Apolinho. É claro que ele foi demitido. Se ele vai largar a multa de 20 milhões, não vai. Quando ele caminhou para o vestiário, já tinha nota dizendo que eles não eram mais profissionais do clube. Ou seja, o cara não vai largar. Até com toda a razão, fizeram o contrato, tem a multa, por que ele vai pedir demissão? Foi a decisão da direção do clube. E a direção do clube é que tem que pagar. Se fez o contrato, botou a multa para até haver um acordo. Mas essa história que ele se demitiu, ele se deu muito bonzinho, hein? Aqui, Tupi, show do Apolinho. Aqui, Tupi. Show, aqui na Tupi, show do Apolinho. Máquina do Tempo. Lembra dessa? Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do And saw it through Without exemption I planned Each chartered course Each careful step Along the byway Oh and more Much more than this I did it my way Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off More than I could chew But through it all When there was doubt I ate it up And spit it out I faced it all And I stood tall And did it my way I've loved I've laughed and cried I've had my fill My share of losing And now As tears subside I find it all I find it all I find it all So amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way Oh no No, not me I did it my way Boy, what is a man What has he got If not himself Then he has not To say the words He truly feels And not the words What it means What it means A record show I took the blows And did it my way A record show I took the blows And did it my way Cantava muito isso, hein? Mr. Elvis Presley My Way Aqui na Tupi No show do Apolinho And do meu abraço aqui Pro Alvaro Delas Essa eu acertava Elvis Presley Essa é mole Pois é Acertava, mas não tá valendo agora Então não adianta nada Tu acertar Ô rapaz Grande Delas Grande amigo Grande abraço pra ele Pra turma da Camélia Alvinho, Dudu Flavinho, Serginho Robertinho Angélica Claudinha A turma toda ligadinha Aqui no show do Apolinho Um abraço também Pro nosso Antônio Da banda dos Selvagens O Sebastião Sardinha Lá nas telas de Guaratiba Ligadinha aqui no show do Apolinho Meu amigo Rude Rude tá sempre ligado Ele e o Diego Lá na churrascaria Laço de Ouro Jacarepaguai Bangu Preparando papá da noite Aqui no Tupi Show do Apolinho Plantão de polícia Matheus Mesquita Apolinho, a delegacia de homicídios da Baixada Fluminense Prendeu a pouco o miliciano Jefferson Araújo dos Santos Conhecido como Chica Segundo a investigação Ele é um dos responsáveis pelo tiroteio Que terminou com a morte de Bernardo Paraíso O estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Duas crianças também foram baleadas nessa situação Mas sobreviveram De acordo com a polícia O criminoso é um dos chefes de um dos três grupos de milicianos Que disputam o domínio de regiões em Seropédica Na Baixada Fluminense Para o show do Apolinho Matheus Mesquita Show do Apolinho Tupi Com você Onde você estiver Rádio Tupi Show Aqui na Tupi Show do Apolinho O tempo Com a repórter Deise D. Assis E aí, Deisizinha? Apolinho, para a noite de hoje A previsão é de tempo estável Aqui na cidade Com o céu claro Aparcialmente nublado Na terça Quarta Quinta E sexta-feira O tempo vai continuar estável Aqui na cidade Sem previsão de chuva Com o céu claro Aparcialmente nublado Para amanhã A temperatura máxima prevista É de trinta e sete graus E mínima De vinte e um Para o show do Apolinho Deise D. Assis Super Rádio Tupi Show Aqui na Tupi Show do Apolinho E o Botafogo está chamando Vamos atender o chamado do Fogão Venceu bem o Mingão Dois a zero E fala do Botafogo Ele Vitor Rocha Fala aí, Vitor Olha, Paulo E a segunda-feira Vem sendo das mais tranquilas Para o Botafogo Nesse que parece ser O melhor momento do clube Na temporada Tudo por conta Principalmente Da vitória de ontem Sobre o Flamengo Dois a zero No Maracanã A quarta vitória Consecutiva Do Alvinegro Que aos poucos Vai ganhando a cara Do técnico Arthur Jorge Com resultado O Botafogo Assumiu isoladamente A liderança Do Brasileirão Ultrapassando O próprio Rubro Negro Além do Bragantino Que empatou Com Fortaleza Fora de casa Apesar da boa fase O momento É de pés no chão Esse foi basicamente O discurso Do técnico Arthur Jorge Após a partida Já a parte negativa A questão física Já que três atletas Sentiram Não só Os efeitos Do forte calor De ontem Mas também O próprio desgaste Da sequência De jogos O zagueiro Lucas Alter E os atacantes Júnior Santos E Luiz Henrique Eles serão reavaliados Dia após dia E fica a expectativa Se terão condições De estar em campo Na próxima quinta-feira Sete da noite Contra o Vitória Jogo de ida Da terceira fase Da Copa do Brasil Cerca de oito mil Ingressos Já foram vendidos Só um último detalhe Apolinho O relatório Da empresa Good Game Empresa contratada Por John Texor Para analisar Em tempo real A atuação Do árbitro Rafael Claus E o próprio jogo Em si Apontou como irregular O gol marcado Pelo atacante Savarino No caso O relatório Entendeu como falta O lance envolvendo O meia Diego Hernandes Com o zagueiro Fabrício Bruno Lance que foi questionado No lado rubro negro Apolinho É O Texor agora inventou O VAR 2 Tem o VAR do VAR Ele criou o VAR do VAR Ele quer apitar o jogo Por que ele não faz O curso de juiz De uma vez E entra em campo E apita o jogo Dezessete e quarenta e três Aqui Tupi Show do Apolinho Daqui a pouco Às dezoito horas Tem estreia na Tupi É o Jornal Tupi Com o nosso Cinezende Cracaço Do jornalismo brasileiro Aqui Tupi Show do Apolinho Show do Apolinho Oferecimento E sete bom Um novo conceito Em dedetização Ligue Três oito quatro dois Quatro dois quatro dois O mercado extra Tem tudo o que você precisa Mercado extra Conta com a gente Cubre com Fios e cabos elétricos Qualidade Segurança E tecnologia Em sua instalação Obra Max O primeiro atacado De materiais de construção Aberto a todos Sem cadastro Sem burocracia E lucre com as melhores Cotações na BetNacional.com A Bet do Carioca Sentinela Aéreo Tupi Por cima do fato Oferecimento Inter Dia das Mães está chegando E no Inter você encontra tudo Vem pro Inter Se você ama seu carro Você é álamo benefícios Proteja seu veículo E tenha mais um benefício incrível Até dez por cento de desconto No seu combustível Ligue quatro mil um nove três nove E Caminho Plano de saúde A partir de setenta e nove reais Consulta sem carência Com médicos de excelência WhatsApp Dois quatro cinco cinco nove nove Meia zero zero Diga aí Vivi Digo sim Apolinho Motorista que está em direção Centro da cidade Pela Avenida Brasil Redobre atenção Porque teve um acidente Agora há pouco Envolvendo dois ônibus Bem aqui na agulha Da pista central Pra lateral Na altura de bom sucesso Há congestionamento Com reflexos A partir da penha Você que está saindo Da zona oeste Ou ainda Da Baixada Fluminense Pra região central Prefira neste momento A linha vermelha Você é aquele motorista Que não vê A hora de trocar de carro Financie com quem mais Entende do assunto Vai de Banco BV Acesse bv.com.br Sujeito a análise Consulte condições Viviane Costa Direto do Tupicóptero Para o show do Apolinho A mais querida O vinho se encontra aqui Tá na boca do povo A tupi é o povo E o povo é tupi Tá na boca do povo A tupi é o povo E o povo é tupi Tupi E o Fluminense É o assunto de agora Vamos saber do Fluzão O Fluzão tomou também Uma traulitada lá em São Paulo Três a zero com Fritas Vamos saber do Fluzão com ele Fala aí Bruno Alô Apolinho E o elenco do Fluminense Se reapresentou hoje à tarde Após a derrota Por três a zero Para o Corinthians Em São Paulo Pelo Campeonato Brasileiro Agora Chave virada De olho na estreia Da Copa do Brasil Quarta-feira Diante do Sampaio Correia Do Maranhão Ida Da terceira fase Do torneio Esse jogo Com bola rolando Às quatro da tarde No estádio Kleber Andrade Em Cariacica Espírito Santo Vale a gente pontuar O Fluminense Vem de uma sequência ruim Uma vitória Apenas nos últimos cinco jogos E o próprio técnico Fernando Diniz Reconhecendo a baixa produtividade Ele fala Aqui o microfone Da Tupi Sobre qual deve ser A postura de todos Para os próximos compromissos A gente está jogando Abaixo do que a gente pode E temos resultados Abaixo do que a gente deve A gente precisa Imediatamente Parar de errar O modelo de jogo Que a gente adota Ele não permite esse tipo de erro São erros assim Muito fáceis De serem evitados Talvez o mais importante É a gente voltar Saber que passou A Libertadores Que passou a Recopa Que o ano de 2024 Ele urge É o Campeonato Brasileiro Extremamente difícil A Copa do Brasil E a Libertadores São tão difíceis quanto E a gente precisa melhorar Melhorar bastante Principalmente no desrespeito Na parte de tática Na construção Não errar coisas Tão simples E ser um time mais consistente E voltar o quanto antes A ser um time Mais competitivo Do que a gente tem sido Um último detalhe Apolinho Ainda existe dúvida Na utilização De Samuel Xavier Para esse jogo Contra o Sampaio Correia Na quarta-feira Ontem O lateral direito Não ficou à disposição Teve uma pancada No pé direito Naquele empate Sem gols Com o Serro Portenho Lá no Paraguai Pela Libertadores E não se recuperou A tempo Ele está sendo Portanto avaliado Pelo departamento médico E se for desfalque Novamente Guga Seguirá como substituto Na equipe titular Ao menos Para esse jogo De ida Da terceira fase Da Copa do Brasil Ok Apolo Ok O Diniz está certo O time está mal Tem que reconhecer isso Segundo Acho que as ideias dele Bateram no teto Ele tem que procurar Ideias novas É um time envelhecido Isso aí foi um erro De montagem de elenco É um time envelhecido Tem dificuldades A gente vê claramente Essas dificuldades Na hora de reposição De peça Tem dificuldades Os caras estão E resultado O time Vem com a gente Produção Isso é visível E carece De uma Providência Um choque Urgente aí Para poder Voltar A ser aquilo Que a torcida Esperava que ele fosse Aqui Tupi Show do Apolinho Super Rádio Tupi Show Aqui da Tupi Show do Apolinho Aqui Tupi Show do Apolinho Daqui a pouquinho Tem estreia na Tupi Cideresende Essa fera do jornalismo Inaugurando aí O jornal Tupi Daqui a pouco Aqui na Tupi Às 19 horas O aguinho passou Para as 19h30 Começa junto Com o Cristiano Santos Então já sabe Daqui a pouquinho A nova proclamação Da Tupi Feliz O que eu vou colar Boa aí Apolinho Vitor Pereira Superou compatriota Jorge Jesus E levou o prêmio De melhor treinador Do mês de abril No campeonato Saudita O Al-Shabaab De Vitor Disputou quatro partidas No período E conseguiu três vitórias O empate E o empate Nos jogos da competição A equipe marcou nove gols E teve sua defesa vazada Apenas uma vez Apesar dos números Semelhantes Aos de Jorge Jesus A Liga Saudita Resolveu dar o prêmio Para o Vitor Pereira Essa foi a primeira Primeira vez Em seis meses Que o Jorge Jesus Não foi considerado O melhor treinador Da Liga Saudita O português Vinha faturando o título De forma seguida Desde novembro De dois mil e vinte e três E mais um Que vai para a panela Do Genaro Apolinho É o Eduardo Barroca Ex-Botafogo Após a derrota Para o Santos Na ressacada Ele foi demitido Do comando técnico Do Havaí O profissional Iniciou sua segunda passagem Pelo time catarinense Em julho do ano passado Além de Barroca Deixam o clube Os auxiliares Felipe Lucena E Antony Santoro Em duas rodadas Da série B O Havaí perdeu Duas partidas Sofreu três gols E não marcou Nenhum Apolinho É Barroca também Vira e mexe Panela nele Dezessete e cinquenta e dois Aqui Tupi Show do Apolinho Aqui Tupi Show Aqui na Tupi Show do Apolinho No show do Apolinho A volta pra casa Daniel Dutra Apolinho Para quem vai pegar As barcas Mas a próxima partida Para Arariboia Acontece às dezoito horas Com intervalos de quinze minutos Já quem vai para Charitas A próxima barca Também sai às dezoito horas Mas com intervalos De vinte minutos Para Paquetá A próxima barca Parte às seis e meia E para Cocotá Às seis e quarenta Para o show do Apolinho Daniel Dutra Show do Apolinho Tupi Com você Onde você estiver E é um novo chamado do Flamengo Vamos atender o chamado do Vengão Em fora do Vengão É ele Fala Gabriel Muito bem Apolinho E o Flamengo Entra agora Num mês de maio Que será praticamente inteiro De jogos decisivos Ou pelo menos Muito importante Nas três competições Que terá pela frente Agora além da Libertadores E do Brasileirão Vai ter também A Copa do Brasil A sua estreia Ocorrendo Na próxima quarta-feira Diante do Amazonas Mas a sequência Preocupa A comissão técnica Rubro Negra Até por conta Desses problemas de lesão Que o elenco Vem apresentando Depois do jogo De quarta-feira Tem o Bragantino Sábado fora de casa Pelo Brasileirão Depois novamente Como visitante O Palestino Na Libertadores da América Jogo esse Que é de enorme importância Porque a gente lembra Que o Flamengo Tem quatro pontos Dentro do seu grupo E se não ganhar Vai muito pressionado Para as duas últimas rodadas Flamengo tem quatro pontos O Palestino Tem três Por isso Nem pensar em derrota Porque aí O Rubro Negro Perderia o seu lugar Na zona de classificação E na sequência Ainda tem Corinthians Pelo Brasileirão Bolívar No Maracanã Também pela Libertadores E no dia dezoito Clássico Contra o Vasco Ou seja Uma sequência indigesta E que a comissão técnica Rubro Negra Terá que trabalhar bastante Para que o time Pontue E vença O máximo possível Ok Apolo Ok valeu Aqui Tupi Show do Apolinho A mais querida O vinho Se encontra aqui Tá na boca do povo A Tupi A Tupi A Tupi Tá na boca do povo A Tupi A Tupi A Tupi Tupi Show Aqui Tupi Aqui na Tupi Show do Apolinho Vinícius Gama Destaques O programa de hoje Vinícius No Flamengo No Flamengo Eric Puga E Arrascaeta Tem lesões confirmadas E desfalcam o Flamengo No jogo de quarta-feira Contra o Amazonas Alan Gerson Devem começar jogando Em dia de cobrança Da torcida No CT Moacir Barbosa Vasco Anuncia Fim do ciclo De Ramon E Emiliano Dias Elenco Do Fluminense Se reapresentou No CT Carlos Castilho Após derrota Para o Corinthians Com foco na Copa do Brasil Samuel Xavier Está sendo reavaliado Agora líder Do campeonato brasileiro Discurso do Botafogo É de pés no chão Visando sequência Da temporada Relatório Contratado Por John Texto Vê como irregular O gol marcado Por Savarino Apolinho Está terminando O show Do Apolinho De hoje Vem aí A estreia Do jornal Tupi Uma fera Do jornalismo Brasileiro Sidney Rezende Se incorporando Ao elenco A nossa querida Imensa Família Tupi Prestigiem Peguem junto Peguem junto Com ele Está tenso Está nervoso Estresse Estresse Programa novo É igual sapato novo Aperta aqui Aperta ali Mas já já deslancha Boa sorte Meu querido amigo Deus te proteja E te ilumine A você E a sua Prestigiosa equipe Nessa estreia Que será Certamente Maravilhosa Seremos juntos Só com mais Às dez horas Na palinha Do Apolinho E amanhã Em Geraldinos E arquivaldos No show Do Colóvis Monteiro Obrigado Para a atenção De hoje Pelo carinho De sempre Tenho todos vocês Muito boa noite Fiquem na Tupi Reestreia aí Tchau turma Antes mesmo Do galo cantar A Super Rádio Tupi Apresentou Show do Apolinho Oferecimento Insete Bom Um novo conceito Em dedetização Ligue Três oito quatro dois Quatro dois quatro dois O Mercado Extra Tem tudo o que você precisa Mercado Extra Conta com a gente Cobre com fios e cabos elétricos Qualidade, segurança e tecnologia Em sua instalação Obra Max O primeiro atacado De materiais de construção Aberto a todos Sem cadastro Sem burocracia E lucre com as melhores cotações Na betenacional.com A bete do Carioca Viver em graça de Deus É viver já no céu Pois é viver em Deus Que é a causa eterna Da felicidade Invocamos Maria Santíssima Com a liturgia cristã Dizendo Mãe da divina graça Dela esperamos conseguir A santidade de vida E a pureza de costumes Que nos tornem Merecedores da graça divina A qual é um dom Sobrenatural Outorgado pela infinita Bondade do Senhor Mas É a Celestial Senhora Quem pode dispor E capacitar Nossa alma Para receber Tão privilegiado O presente Minutos de Maria É um oferecimento Dos supermercados mundial Seis horas No Rio de Janeiro Estamos unidos Para a saudação Do Ângelos Gente Hoje é segunda-feira Aqui é o Pedro Augusto Estamos começando Mais uma semana E neste momento Está sendo formada Em todo o território nacional A cruzada Do amor divino Vamos colocar um copo Com água Sobre a mesa Gente Reze com o Pedro Augusto Na oração Da Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ó Jesus Ó Jesus Que dissestes Pedi e recebereis Procurai E achareis Batei E a porta Se abrirá Por intermédio De Maria Vossa Mãe Santíssima Eu bato Procure-vos Rogo Que seja Minha prece Atendida Ó Jesus Confio Confio que Minha oração Seja ouvida Neste momento Em que vamos Proclamar Divino Menino Jesus Luz de praga Abençoai-nos Beba desta água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E o Pedro Augusto Volta amanhã Se Deus quiser Até lá pessoal Boa noite Boa noite Da Rádio Tupi Boa noite Transcrição e Legendas Pedro Negri